No episódio anterior Eu não sei explicar bem quantos deles tem lá fora Não, não, o que que é isso? É o vampiro Dudu, corre, Dudu Ai, não, ai, ai Vai pra longe daqui Não, não, espera, não é o que eu tô pensando Não, não pode ser Essa mordida que eu levei Significa Que eu vou virar um deles Sim, Dudu Dudu, calma, Dudu Não, Dudu, calma, filho Tudo de sangue Tudo de sangue Vem aqui Agora Sangue Calma, Dudu, espera, espera, filho Eu vou te ajudar, calma, se controla Tenta se controlar Eu vou te ajudar, filho Tá difícil Eu vi alguns cavalos, não fica muito longe daqui Eu posso te ajudar a se alimentar Não, não, Dudu, não, calma Papai tá quase morrendo, filho Se você me matar e ficar sozinho Eu vou te ajudar, vem por aqui A gente vai conseguir, filho Eu vi alguns cavalos, não era muito longe daqui Aqui, Dudu, galinha Galinhas Se alimenta, filho Mas coitadinha das galinhas, pai Você precisa se alimentar, filho Não tem o que fazer Eu tenho muito pouco sangue ainda por cima Ai, ai, o que a gente vai fazer? Calma, vem comigo Que era bem por aqui que eu vi alguns cavalos Os cavalos tem muito sangue Porquinho, Dudu Porquinho Porquinho Ai, é isso Ai, não Coitado dos porquinhos Olha o porquinho Tchau Ai, ele tá vivo ainda E eu consegui Eu tô cheio Eu não preciso de mais Ai, que bom Você não precisa matar ele? Eu não preciso matar ele Desculpa, mas eu preciso Eu preciso de carne, porquinho Cara, eu peguei um pouquinho de carne Agora que eu tô cheio Eu consigo me controlar um pouquinho mais Eu tô melhor Ai, que bom, ótimo Então quando a gente tá cheio A gente consegue ficar em si Se controlar Aqui tem mais um porquinho Eu vou ter que matar ele Eu preciso da carne dele Ei, e a espada que eu peguei? Pega ela Eu não preciso Obrigado Bem melhor agora com uma espada Agora que a gente tem uma espada A gente vai conseguir ir na pirâmide E tem uma pirâmide logo atrás da gente Só que primeiro a gente precisa fazer uma picareta Tá, ok E como que a gente faz uma picareta? É, a gente vai ter que fazer desde o zero Pegando madeira e tudo, cara Eu tenho a crafting table aqui, ó Tá, peraí Eu vou pegar madeira Ai, minha mão Isso dói Ai, 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 ai Ai, tá É pelo nosso bem Pera Você virou vampiro O que que tá acontecendo comigo? Calma Vai dar tudo certo Ah, tô passando mal Calma Vai dar tudo certo Você precisa de um pouco de sangue? Vem cá Eu te entendo Parece que eu sinto gosto de sangue na minha boca É isso mesmo? Ai, cavalos Perfeito Venha Ai, eles estão aí mesmo Ok Vamos se alimentar deles Vem que, cavalinho Ai, Du Du O que? Tá doendo Tá doendo Ai, ai A gente tá animando Não, não, vem cá Ai, 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 ai Aqui debaixo Caverna, caverna, Du Onde que a gente pode ir? Como que a gente vai fazer? A gente precisa de uma picareta Não tem saída A gente vai ter que entrar dentro desse morro Tá, vem pra cá Ai, ai, ai Ai Corre Aqui Ok Fica na sombra Fica debaixo da árvore Ai, ai Eu tô queimando Coloca a mesa de trabalho, por favor Aqui Aqui Isso Vou pegar madeira E agora eu vou fazer uma picareta pra gente Ai, as aulas que eu tive de campo Valeram a pena, hein Com certeza Pega aqui, ó Tá ficando escuro? Ou é impressão minha? Ai, que bom Tá ficando escuro já Ai, que maravilha Calma, eu vou colocar blocos aqui Pronto, perfeito Agora a gente pode começar a nossa escavação Agora é a hora do teste Eu vou precisar Eu vou precisar colocar a nossa tocha Vamos lá 3, 2, 1 Ai, ai, ai Ai, ai, ai Espera Ai, que bom A gente não se machuca Ai, que bom Que beleza, hein Yes A gente tava certo, Dudu Ok A gente precisa montar a nossa casa aqui dentro É isso? É É a única coisa que a gente pode fazer por enquanto, né Tudo mudou Era tudo tão bom na nossa vila Até que os vampiros chegaram Até que todos eles chegaram, né É, chegou muito Existem muitos deles aí por fora, Dudu Ok Quebre tudo que puder E vamos construir a nossa casa Pelo menos provisória É Aqui dentro A gente precisa descobrir Como acabar com isso Como reverter Ou como acabar com isso É Quantas pessoas no mundo Devem estar sofrendo com isso, Dudu? Não sabemos Mas eu tenho certeza Que são muitas, hein Pela quantidade de vampiros Que tinha na nossa vila Imagina no mundo em todo, então Deve ser muitos, né? Deve Aqui, ó Eu posso colocar mais tochas aqui Ai, que bom É Ótimo Eu vou colocar aquele baú Que a gente tinha Me parece que a gente está começando A ter a nossa casinha Não é mesmo? Ai, que bom, né? Muito legal Eu já sei o que fazer Pra gente se proteger Dos caçadores O quê? A gente pode Fingir que não existe nada por aqui Talvez isso É Boa Vamos fechar aqui Assim eles vão achar Que é apenas uma caverna normal Ou um morro normal Sem nada É Assim tá bom, né? Eu vou fazer uma fornalha pra gente Tá certo? Eu vou continuar explorando aqui, Dudu A gente precisa encontrar alguma coisa Que possa ser útil pra nós Ai, mas isso não é nada bom O que foi? Daquela picareta que você fez Tem mais? A minha tá acabando Ah, peraí Eu já sei Eu posso fazer uma picareta de pedra pra gente Que agora a gente já pegou pedra É mesmo? Ótimo Eu vou fazer Calma Vai vir em boa hora Porque a minha tá no osso, Dudu Só escuta Oh, não Destruiu Pega aí Toda nova picareta Ai, agora sim, né? Obrigado Espera Eu quero ver se tá de noite Deixa eu ver Ai, tá de noite Isso quer dizer que a gente pode sair? É, a gente pode sair tranquilos Por enquanto, né? Vamos naquela pirâmide que a gente encontrou Vem aqui Ok Não é muito longe daqui Não, era bem pertinho Pode ter alguma coisa útil lá É, vai que a gente encontra Minérios Ou um boi Cheio de sangue Será que agora os esqueletos atacam a gente? Será que os monstros atacam a gente? Ah, não Eles atacam Eles atacam Ah, não Luta por território É isso, esqueletinho? É isso, esqueletinho? Dá pra mim? Ele não tem sangue Eu não consigo chupar o sangue dele É, a gente precisava de luz pra entrar aqui Porque aqui não tem nada de luz, né? Eu tenho oito tochas comigo Tá, então vamos Vai, coloca uma tocha aqui, por favor Isso tá meio sinistro Aê? Tem um monstro Se eu não fosse um monstro Eu ia dizer que eu tava com medo É Tá, vamos por aqui Eita Não, não Não cava aí Olha Tem alguma coisa lá embaixo Vamos descer Parece que tem uma placa ali E se a gente pisar naquela placa Ia acontecer alguma coisa Eu vou tirar essa placa Pronto, agora tá bem melhor Agora a gente pode vir por aqui Dudu Olha que sinistro Ah, tá um olho vermelho, cara Que medo Eu tô com medo do seu olho vermelho também Coloca uma tocha aí, por favor Sinistro esses olhos vermelhos Olha, vamos Olha, vamos pegar Duda, tá cheio de coisa Um livro Ai, eu vou pegar esse livro Aqui tem ouro Tem massa de ouro Isso Uma massa de ouro O que? O que? Pega, Dudu Pega tudo que você puder Olha, tem até um pontinho de sangue Tem bastante ouro Ai, que beleza Espera Esse daqui já é uma caverna? Opa, era aqui uma ca... Não Não Tá ficando de dia Como que a gente vai voltar pra nossa base? Tá, não vamos voltar Vamos ficar aqui É, vem aqui, ó Tem chance de a gente voltar agora Vamos entrar Ah, o que a gente tem a perder? Ah, um carvão Carvão, que perfeito Isso, garoto Eu tô começando a ficar com fome do... Ai, ai, ai Foi você que me bateu? Ai, tem esqueleto Toma, esqueleto Toma, esqueleto Pode correr na sua espada Aí, deixe comigo Calma, sai da frente Isso, perfeito Ai, ai Ah, não, não, não Ai Outro esqueleto Tem mais esqueleto aí? Tu Vem pra perto de mim Não vou sobreviver por muito mais tempo, não? Tá, vamos sair daqui então Mas como? Se tá de dia? Ah, ai, não A gente vai ter que ir por baixo? Ou a gente vai correndo Ah, mas e se a gente sentar e morrer? Ai, não, não, não Moço, moço, moço Ai, ai Não Ai Me machucou Você tá bem? Calma, eu tô bem Calma, calma Ai, que dor Dor? Fala comigo Ah, eu tô falando contigo Eu tô bem Você tá bem pra fazer gracinha Então você tá bem Ótimo Ai, não tá de dia Ah, eu acho que o sol tá secando Pelo jeito Precisamos de comida, Edu Pera, eu tenho um potinho de sangue aqui comigo Aqui, cavalo Ai, que bom Peguei Eu transformei um cavalo em vampiro Pê Ai, mais um Ai, ai Eu fui explodido de novo Ah, não, Edu Sem dúvidas Esse mundo virou dos monstros Ai, eu levei até uma flechada aqui Vem pra casa Ai, tá ficando de dia A gente precisa encontrar mais minérios Pra gente trocar essas armaduras Espera, eu peguei seis ferros lá na nossa mineração E eu peguei seis ouros também Eu já coloquei os ferros na fornalha E já já eles estão prontos Ok, Edu Eu vou depositar essas coisas que eu tenho no baú Porque daí eu não fico carregando tanta coisa Eu não sei se é uma boa ideia Mas eu tô cavando pra baixo Você consegue fazer mais tocha pra gente? Peraí, eu tô com mais duas Pega essas duas que eu dou por enquanto Sabe aqueles blocos que estavam iluminando lá naquela casa e a gente destruiu? Sim, sim Então, eu consigo fazer aqueles blocos pra gente Ótimo, eles podem ser muito úteis pra gente, com certeza Opa, Dudu Encontrei carvão Nossa, olha quanto carvão Que beleza Pera, é impressão minha Ou eu tô sorrindo? Você tá sorrindo? Dá pra sorrir sendo um vampiro, sério? É, faz um pouco de sentido Já que o mundo agora é nosso Então... É Talvez a gente se acostuma, né? É verdade Ah, não Fiquei sem picareta Pega a minha, por enquanto Espera A gente... Tá acabando a nossa madeira A gente vai ter que sair lá fora De novo? Sim Pera, parece que tá começando a anoitecer, não tá? É, parece Ah, tá começando a anoitecer Ah, tá começando a anoitecer Podemos pegar madeira Tá Você tem que fazer machado pra gente Ou tá começando... Não Não Tá ficando de dia Não, eu tô queimando Eu tô queimando A gente tem que ser rápido Eu tô na sombra Ai, eu tô na sombra agora Ai, eu tô começando a precisar de sangue De novo? De novo Calma, tem um cavalinho ali Eu vou ir até ele Calma Ah, isso me preocupa muito Porque daqui a pouco Vai acabar os cavalos O que a gente vai fazer? Ué, tá anoitecendo? Pois é, curioso Cara, esse tempo tá muito estranho, né? Ah, uma hora tá amanhecendo Outra hora tá anoitecendo Será que essa bagunça é por causa de nós, monstros? Eu acho que sim Provavelmente Ai, eu tô começando a precisar de... De... Sangue O que a gente vai fazer Pra ter um estoque de sangue, Dudu? Espera E se a gente fazer uma fazendinha? Você tá falando sério? Os zumbizinhos... Cara, não é uma ideia Não é uma ideia a gente produzir o nosso alimento Então E assim a gente para de comer todo o estoque do mundo Tá A gente primeiro vai precisar... O que que os cavalos gostam? O que que as vacas gostam? Mato? Perfeito Vamos pegar semente A vaca come mato Tribo? Será se tribo? Palha Sim, tribo Palha? Pronto Agora eu vou colocar a nossa plantaçãozinha aqui fora mesmo Assim Agora eu vou colocar as sementes Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui, aqui Perfeito Agora a gente vai ter que esperar Elas crescerem Ou... Espera Eu tenho um osso aqui Dá pra mim fazer Esterco Essas coisas Eu tenho osso Tá, calma Ah é Ah é Isso Peguei o trigo É tão mais rápido que o esterco, não? Oh, vaquinha, vaquinha, vaquinha Vem cá, vaquinha Faz um cercadinho pra mim, por favor Foi a primeira Agora a gente precisa de outra vaca Dudu É o que tem pra hoje É o que tem pra hoje Esse cercadinho que eu fiz aqui, ó A gente precisa muito providenciar um cercado pra ela Porque da maneira que ela tá Sem pegar sol Fechada desse jeito Ela vai morrer muito rápido Eu peguei um cercadinho pra gente Oh pai, pode vir colocar uma luz aqui pra mim? Tá meio escuro Aê, tá bem melhor agora Obrigada Estamos tentando tirar melhores condições, né? No fim vai dar tudo certo, Du Tá Se ainda não deu certo É porque ainda não é o fim Então está longe do fim? Espera, isso é bom ou é ruim? Acredito que sim Não sei Dudu O que? Dá uma olhadinha pra lá Não Não, eu preciso de sangue Eu vou pegar o mais rápido possível Vem cá, cavarinho Du, agora não é a hora Tá amanhecendo Mas eu vou correr Pronto Não, eu tô queimando Volta Ai Corre, Du A gente tá queimando Vai, vai, corre Eu falei que não era uma boa ideia Ah, mas você foi junto Não, eu fui atrás de você Não se arrisca mais, mocinho Você tá me entendendo? Ai Por que que você me bateu? Não se arrisca Eu quase Eu podia ter perdido você lá Amanheceu o dia Volta pra casa, ok? E precisamos montar uma estratégia De como a gente vai seguir nossas vidas A gente pode minerar de dia E ir buscar comida de noite É, isso parece ótimo Então, bora descer? Vamos Olha só Eu vou quebrar esses quatro quadrados aqui da esquerda Você vai quebrar esses quatro quadrados aqui da direita E esses do meio a gente vai deixando Eu vou conseguir ver a parede do lado direito E você vai conseguir ver a parede do lado esquerdo E assim a gente vai conseguir ver muita coisa Pra encontrar minério Já deu boa Já deu boa Ótimo, Dudu Oh, louco, hein Bora, filho Vamos explorar Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto